Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome? Luísa. Luísa, isso. Seu nome? Pedro. Luísa, deixa eu perguntar. Luísa, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco. Cinco em cada. Então, somando dá? Dez. Dez. Levanta os braços, as mãos. Isso, assim. Conta pra gente, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. O que foi, Luísa? Um a mais, né? Um a mais. Tá. Conta só uma mão, Luísa. Só uma mão. Conta essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Abaixa. Vamos começar de novo. Levanta a outra mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Então levanta. Cinco mais cinco. Dez. Então vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Tá certo? Tá certo? Dez. Você acha que tá certo isso? É dez. É dez. É dez. Então levanta os seus. Deixa eu ver. Vai lá. Conta pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Ah, vamos levar. Vai lá. Levanta as duas ali. Vai lá, Edu. Vem aqui. Vai lá, as duas. Isso. Vai lá. Pode ficar aqui na frente, por favor. Isso. Vocês duas são super privilegiadas. Porque a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão. Uma salva de palmas. Muito bem. Pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Seis. Oh, sete. Seis ou... Quantos? Seis. Beleza. Vamos lá, então. Próxima pergunta, Sam. Até porque James Bond, aquele espião da Inglaterra, né? Zero, zero? Seis. É, morreu. Morreu. Vamos lá, então. Próxima pergunta, Sam. Até porque James Bond, aquele espião da Inglaterra, né? Zero, zero? Seis. Muito bem, uma salva de palmas! Por favor, pode sentar. Meu nome é Thiago e eu vim com meu namorado. Cadê sua namorada? Cadê namorado do Thiago? Uma salva de palmas do Thiago também! Isso aí! Opa! Hã? Tudo bem? Doeu. O que foi que doeu? Minha bunda. Minha bunda. Mas o que aconteceu? Sim, sim. 3, 2, 1, óculos abertos! Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? Hã? Nada. Nada o quê? Hã? Ele sentou rápido assim. O André é o melhor cara dele. Começou a dançar assim do nada? O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês dois. Lê lá. Olha lá. Lê lá. Show de hipnose come, não é show de dança. Tá mais pra cima. Tá mais pra cima. 3, 2, 1, óculos abertos. Você correu. Hã? Pera aí, pera aí, Sany. Não, correu ele... Ele correu. Não, pera aí. Onde você tá sentado? Não, mas onde é o seu lugar? Ali, vem cá. Vai. Onde você tá sentado? Vai. Para. Chega, vem. Só pra organizar, né? Não, André. Não, acabou. Acabou. Por favor, André. É. Não, gente. É sincero. Vamos conversar. Olha lá, vem lá. Vem cá. Tudo bem? Juliano. Encontro o André conversando. Não é sério. Vamos falar sincero com vocês. É espetáculo. A gente preza muito pelo negócio assim. As pessoas ficam levantando, fazendo coisas. Vocês que estão aqui em cima... Não pode, né? Do nada. É, porque é show de hipnose, não é show de dança. Hipnose, toca música, não pode sair dançando. Não é verdade, João? Não é? Não. Hã? João, que João. Ah, não. Não é esse o nome? Não. Desculpa. Lagartixa Ticha. Ah. É o mesmo dele, né? Qual que é? Lagartixa Ticha. Lagartixa Ticha. Tá certo. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, então. Agora ficou tranquilo, né? Não, ficou tranquilo. Vai e vai! Nhança outros na�ãs. Não tem razão, moleque. Não tem razão. Util seITou. É a terceira vez que atrapalha, viu? É a terceira vez que atrapalha. Ei, ei. É a terceira vez que atrapalha. É normal, gente, a gente tá fazendo show, o pessoal acha que é show de dança e quer vir aqui dançar, mas é show de hipnose, não tem nada a ver com dança. Pô, atrapalha o show. A gente tá aqui querendo... Senta, senta. Pode sentar aí agora. Não tem jeito, né? Óbvio.